O Rodoanel que irá rasgar brutalmente 13 municípios da região metropolitana e pelo traçado, pelo trajeto, eles estão insistindo em passar aqui nessa região. E nós já estudamos que mais de 10 mil casas poderão ser demolidas para se construir esse famigerado Rodoanel, o Rodoanel do governador Zema e da Vale, que é uma obra eleitoreira, o Rodoanel do governador Zema e da Vale, que é uma obra faraônica, ecocida porque matará o meio ambiente, o Rodoanel do Zema e da mineradora Vale, que é uma obra faraônica hidrocida porque poderá acabar com muitos manaciais que são imprescindíveis para o abastecimento público. Somos contra o Rodoanel do Zema e da Vale mineradora porque é um dragão do apocalipse, é uma estrada da morte que quer rasgar 13 cidades da região metropolitana desde lá de Santa Luzia, passando aqui por Ibirité também e destruindo, demolindo mais de 10 mil casas para se construir uma mega rodovia com mais de 200 metros de largura com 106 quilômetros de comprimento rodovia, estamos aqui alertando o pessoal do Ville Parque Imperial o Rodoanel é uma obra covarde, mentirosa porque não irá melhorar em nada o transporte Rodoanel será rodo minério Rodoanel não será uma estrada pública Rodoanel será uma obra, uma estrada privada com o pedágio mais caro do Brasil para se atravessar o Rodoanel só para ir, você terá que pagar acima de 35 reais de pedágio se voltar mais 35 reais quem é de classe média ou classe trabalhadora que pode pagar 70 reais de pedágio por dia para ir trabalhar e voltar então a solução para resolver o problema do transporte da tráfego, da mobilidade em BH região metropolitana não é construir Rodoanel Rodoanel só beneficiará as mineradoras e o Rodoanel também vai devastar a agricultura familiar e as hortas da região metropolitana e aqui de Ibirité também estava aqui ao lado da unidade básica de saúde do Barreirinho alertando toda a população para a necessidade de entrarmos para o movimento contra o Rodoanel na região metropolitana Rodoanel do Zema Rodoanel da mineradora Vale que além de demolir e destruir mais de 10 mil moradias ele vai também devastar fortemente a agricultura familiar porque vai devastar o meio ambiente Rodoanel do Zema e da mineradora Vale é uma mega rodovia é com mais de 100 quilômetros de comprimento com 200 a 500 metros de largura rasgando brutalmente 13 municípios da região metropolitana e aqui em Ibirité onde tem o celeiro aqui de agricultura familiar nas hortas isso aqui poderá deixar de existir caso o governador Zema construa aqui o Rodoanel que terá uma devastação gravíssima aqui nessa região Bom dia a todos e a todas nós estamos aqui neste local maravilhoso essa horta aqui de Ibirité que existe há décadas por aqui que várias pessoas por este meio se sobrevivem desse trabalho aqui eles abastecem também a população de Belo Horizonte com cebolas enfim, produtos que saem dessa maravilhosa horta alimentos saudáveis alimentos saudáveis para toda a população mas, infelizmente, este local aqui pode deixar de existir porque existe um projeto insano do governo do estado de Minas Gerais Romeu Zema Romeu Zema que é a construção de um famigerado Rodoanel todos nós sabemos que a intenção do governo do estado não é o de beneficiar a população que precisa de mobilidade urbana e sim de beneficiar os grandes empreendedores da mineração este Rodoanel é um projeto que na prática ele exterminará várias unidades de conservação exterminará vários mananciais principalmente o manancial de Ibirité o Taboões que abastece toda a população de Belo Horizonte inclusive inclusive as hortas aqui de Ibirité são irrigadas com as águas que saem desde Manancial então, pessoal a primeira o primeiro ato a primeira estação que tem que sair é daqui dos proprietários desta desta fonte de renda é nítido que com este projeto o governo não pretende beneficiar os pobres como já dito e sim os grandes empreendedores da mineração porque será um projeto uma obra que beneficiará somente os empreendedores da mineração o seu pedágio por quilômetro quem usará este trajeto são somente as pessoas que têm a condição financeira melhor porque cada quilômetro custará 35 centavos para a população que passar por ele então se você somar 35 vezes o trajeto do início ao fim 35 centavos vezes 100 você gastará na ida e na volta 70 reais por dia além de um valor escaldante e sem 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 nenhum Pedro é que é o valor que está custando o preço do combustível então pessoal em resumo Pedro é uma obra vem falando que beneficiará único e exclusivamente os sonhos da mineração esta obra pelo projeto do governo do estado ela terá 200 quilômetros 200 metros de largura de um lado e do outro que é em contrapartida nessa região esta região está prevista a saída de mais de 3.500 moradias então pessoal mais de 3.500 moradias terão de ser retiradas por causa da ideia do governo desta obra insana e sem contar que a indemnização não suple nem a metade do valor do imóvel então pessoal este é um dos enormes prejuízos que esta obra dará para toda a população além da questão nossa aqui da região que é tipicamente a questão ambiental esse rodoanel ele destruirá vários mananciais que existem aqui na região como por exemplo o manancial tabolões que abastece toda a população aqui da região de Birité com as águas que saem de lá também a população da região metropolitana de Peró totalizando mais de 400 mil residências que são beneficiados com as águas que nascem desses mananciais e a lama avançou qual de luva infernal acidente não foi sabiam que não mas tinham que produzir tinham que produzir mariana brumadinho profetas falaram mas os grandes não ligaram profetas falaram não